Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento a Dra. Beatriz Milne, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje e agradecer todos os contributos que nos trouxe. E já muito foi dito, e quem fala por fim fica... tem que ter mais criatividade, mas gostaria que me confirmasse. Há pouco, em resposta a um dos Srs. Deputados aqui nesta Comissão de Inquérito, disse que está ligada à Teja de Energia desde 1995, é isso? Desculpe, desculpe. Em 1995, vim para fazer um estágio de um ano, e depois fui convidada a entrar na Teja de Energia, porque depois do estágio também não havia nada, a entrar na Teja de Energia como ajudante do diretor comercial, desde então até agora. Muito obrigada. Então acompanhou todo o processo de alteração e da diretiva europeia que nos exigia a alteração dos CAI para CMEC. E aqui já muito foi falado nesta Comissão de Inquérito, já ouvimos cerca de 30 individualidades que expressaram, alguns deles, cerca de metade expressaram a sua opinião relativamente ao facto da Teja de Energia ter mantido o seu CAI. E gostaria apenas de relembrar, já nos disse que teve a ver que a Teja de Energia refletiu sobre o despacho, que houve reuniões com a REN, houve reuniões com um grupo de trabalho que trabalhava no modelo valor-água, que detectaram um problema no mecanismo, no conceito. Portanto, participaram, foram auscultados relativamente ao decreto-lei que seria implementado. Gostaria então que comentasse aqui uma expressão do Sr. Engenheiro Ricardo Ferreira, que em audição nesta Comissão de Inquérito recordou, e passo a citar, reuniões intermináveis com os representantes da Teja de Energia e da Turbogás, no sentido de chegar a um texto de decreto-lei que não prejudicasse os consumidores, que garantisse o retorno equivalente a estes produtores e que estes aceitassem. Tivemos muitas reuniões e das reuniões mais duras que tive foi com a Teja de Energia e a Turbogás. E também um comentário do Sr. Engenheiro João Faria Conceição, que afirma que, passo a citar, a posição da Teja de Energia e da Turbogás foi e continua a ser bastante consistente e simultaneamente irredutível, que é dizer, tenho um contrato, estou muito satisfeito com o meu contrato, o meu contrato tem uma cláusula indenizatória, no caso de cessação antecipada, se o Estado português quiser terminar antecipadamente o contrato, só tenho de pagar esta cláusula e eu recebo o dinheiro, cumpro o contrato e termino as minhas funções. Pode comentar, se faz favor. Bom, para já esclarecer, a diretiva europeia nunca obrigava a acabar o CAE e o decreto-lei 240-2004 não é uma obrigação de acabar com o CAE, era um régimen alternativo ao qual adhirieron 32 de os 34 CAEs que existiam em Portugal, que eram de um player, que era EDP, que tinha um portafolio de mix energético e, por tanto, o que eu expliquei de ter um único activo e um sindicato bancário por detrás, se aplica. Dito isto, o CAE hoje permanece válido e permanece válido e o artículo 70 do decreto-lei 172-2006 diz que tem que ser cumpridos nos estactos términos em que foi asignado. Por tanto, o CAE foi escrutinado e validado na data de asignatura, no ano 92, por o goberno português e por a União Europeia, porque, podo fazerle chegar, mas temos aqui a propria do jornal das comunidades europeas, onde o número 4, barra 34.598, dice que a seleção do gerador foi o resultado de uma chamada de atendimentos no nível internacional. O gerador foi escolhido o candidato vencido como resultado de um pedido para a capacidade sobre o termo do PPA. Por tanto, isto foi validado a nível europeu. Quando da certificação, mais recentemente, da certificação de ARREN como DSO, de novo, ao emitir esta certificação, Europa reconoce a existência dos CAEs, também reconoce que a energia dos CAEs de teio e turbogás representa menos de 1,1% da energia que se transiciona ou transacciona no mercado e, por tanto, o CAE foi escrutinado e validado, não pela teio só, senão pela contraparte e por a tutela portuguesa e europea. Dito isto, reuniones a nível de Secretaria de Estado tuvimos, e eu também tive reuniones com o professor Ricardo Ferreira, cada um tem um conceito de reunião interminável. Eu não sei o que é uma reunião interminável para o professor Ricardo Ferreira, assim que já não é o mesmo que para mim, mas tivemos reuniones, obviamente, era um tema muito importante, é um tema muito importante e havia que tratarlo como tal. Por isso digo, quando eu ouço expressões como Ateio ignorou, não é verdade, não é verdade. Ateio estudou o assunto e Ateio teve reuniones a nível de Secretaria de Estado e Ateio tinha reuniones com a Agen, com o Departamento Comercial do Sector Eléctrico Público e, por tanto, é obvio que Ateio tinha que defender os interesses da própria empresa e não podia assumir um regime que não estava em linha ou adequado com os compromisos que havia assumido em um contrato de financiamento com 90 bancos de 200 milhões de contos, nem sequer com com as necessidades que tinha do dia a dia de caixa de comprar carbón e esperar a que despache a Erlen. E, por tanto, nesse sentido, eu acho que cada um jogou seu papel, não é? Nós analizamos o decreto-lei e não achamos que era... não se ajustava, era imposível nos passar para o régimen de QMEC com um único ativo, repito, com um único ativo, não era possível. A segunda pergunta era? Era comentar... Ah, João faria concessão, do comentário de João faria concessão. Eu repito, o CAE já se dito que é um contrato blindado, eu não sei o que jurídicamente é um contrato blindado. Eu o que lhe digo é que Ateio, se não tem disponibilidade, não recebe. Por tanto, eu acho que isso é a longe de ser um blindado. Eu acho que Ateio, a obrigação que tem e que assumiu e que cumpre é o ter o grupo disponível e o temos em permanência, os dois grupos em permanência. E isso não se consegue sem esforço e sem dedicação e sem dinheiro. E, por tanto, nesse sentido, nós cumprimos um nosso contrato e acho que os números falam por si. Acho que os números falam por si. Muito obrigada. As negociações dos COMEC, ou a negociação dos COMEC ocorreu ao longo de dois governos, o 15º Governo Constitucional Durão Barroso e o 16º Governo Constitucional de Santana Lopes. A ERCE fez um estudo onde concluiu que a passagem dos CAE para os COMEC das dezenas de centrais da EDP permitiu à EDP encaixar 510 milhões de euros para desde 2007. Na sua perspetiva, houve aqui uma intenção de tornar os COMEC mais generosos para a EDP, ou seja, houve aqui um objetivo de querer dar mais lucros à EDP, uma vez que se aproximava a sua privatização. Este problema não diz isso. 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 A diferença. Não a induzir a pessoa... Não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço. E conheço a solução que foi adotada em Espanha, que já foi aqui referida pelo Sr. Engenheiro Jorge Vasconcelos, que considera que Portugal deveria ter adotado uma solução à espanhola, em que os produtores sofreram cortes nestes contratos. Está a falar dos CTCs. Não, porque quando foram implementados em Espanha, eu estava aqui e tinha 23 anos, por tanto, não posso comentar. Acho que a que a senhora diputada se refiere, pensava, era aos CTCs, aos costes de transição. Não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, sei. Não, sei. Não, sei. Não, sei. O productor com licença vinculada tem que adquirir o terreno e até eu proceder a adquisição do terreno porque o aluguer não fazia sentido, nós já tenhamos um direito de superfície por toda a vida do CAE. Acho que não está ligado. E a diferença de valores, como digo, eu subo através da comunicação social porque havia um grande titular que me chamou a atenção. O processo de avaliação do terreno envolveu vários intervenientes ao longo de duas fases. Numa primeira fase envolveu a consultora CPU que avaliou em 118 milhões, a Caixa Geral de Depósitos que o avaliou em 157 milhões. Numa segunda fase, apenas duas semanas depois, surgem novos valores de avaliação pelas mesmas entidades, CPU e Caixa Geral de Depósitos. Desta feita avaliação pela consultora passou a 4 milhões e da Caixa Geral de Depósitos passou para 36,3 milhões. Estas terão sido entregues por Vítor Batista, na altura administrador da REN, a Jorge Borrego, Diretor-Geral de Energia. Entretanto, ainda nesse ano, Jorge Borrego deixa a Direção-Geral de Energia, regressa à GALP, onde fica até 2010, ano em que passa para a REN. Em 2004, Jorge Borrego é substituído na Direção-Geral de Energia por Miguel Barreto, que conclui o processo de aquisição a 4 de fevereiro de 2005, dias antes das eleições legislativas que ocorreram a 20 de fevereiro de 2005. Eleições pós-governo Santana Lopes, cujo ministro das Atividades Económicas era Álvaro Barreto, que, note, exerceu o cargo de presidente da Tejo Energia entre 1990 e 2004. E em 2005, quando deixa de ser ministro, regressa, outra vez, à Tejo Energia. Este tipo de percurso configura o que é denominado na gíria, que já aqui foi falado, por portas giratórias, onde os intervenientes saltam entre os cargos públicos e privados. Da sua experiência pessoal, corrobora a ideia de que existe, no universo da eletricidade, existem estas portas giratórias? Bom, em relação ao engenheiro Álvaro Barreto, para já, eu posso falar a vontade, porque a decisão do presidente do Conselho de Administração da Tejo Energia é dos acionistas, não é da própria empresa, e, por tanto, ele mandou uma carta de recensão em julho de 2004, e o governo, penso que em novembro já tinha marcado eleições, ou seja, foi um governo muito rápido. E, não sei se ele esperava estar seis meses, ou uma legislatura, ou dois, não faço ideia, não é? Mas, de facto, o Conselho de Administração, o Assemblea Geral, de março de 2005, aceita ou propõe o regresso, não é? Eu acho que foi uma passagem tão corta que realmente foi um Conselho de Administração, acho que faltou. De lo que eu tenho convivido agora, como CEO da empresa, com o engenheiro Álvaro Barreto, acho que ele tem um papel não executivo na empresa, mas um papel institucional, e a mais valida dele é realmente uma pessoa que consiga catalizar e harmonizar a quatro diferentes nacionalidades que nos sentamos à mesa de três em três meses, não é? Digamos que por aí, por lo tanto. De resto, como lhe digo, eu não conheço muita gente no sector, conheço da prensa, da televisão. Obrigada. E passo agora para um outro assunto que também já aqui foi mencionado, que tem a ver com as alterações climáticas e com a necessidade de se cumprirem as nossas metas e objetivos. E é uma questão de opinião. Já cá tivemos o senhor engenheiro Carlos Pimenta, que nos diz que existe uma grande preocupação, a preocupação é muito grande na energia, porque veja-se o sistema energético português que continua com o mesmo nível de emissões de 1990, apesar das renováveis. Houve um esforço ao nível da eletricidade, mas ainda continuamos com níveis de emissão equivalentes aos de 1990. Gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a... Considera que em Portugal é possível criar condições para nos libertarmos, nos tornarmos independentes do carvão? Até 2030. Eu não sou especialista na matéria, mas se é o compromisso assumido vai ter que crearse essas condições, não é? Neste momento representa 25% da produção, é um quarto. A transição energética é uma realidade, é um facto. Eu acho que todo o mundo é consciente, e os accionistas também, e a sociedade em geral. E, por tanto, se as coisas se fazem de uma maneira pausada, e eu acho que ninguém quer um apagão em Portugal, isso tem um preço político muito alto, não é? E, por tanto, eu penso que tem que encontrar as vías e os causas que permitam a Portugal cumplir com os compromissos que assumiu, e realmente manter e assegurar a segurança do abastecimento, que eu acho que é uma prioridade também do próprio governo, que este, não é? São as duas, não é? Cumplir isso e evitar que haia um blackout, não é? Há que conseguir, não é? Muito obrigada, já terminei. Obrigada. Obrigada.